aplicativo chamado Google Play Services, talvez você já tenha visto esse aplicativo nas configurações do seu smartphone, já se o perguntou por que ele está ali, então esse cara é responsável por gerenciar boa parte de ferramentas e produtos do Google como um todo e também partes do Android. A gente consegue utilizar o Location API sem utilizar o Google Play Services? Não, a gente vai precisar desse cara porque ele opera em um nível mais baixo do sistema operacional do Android. Então ele é o cara que vai prover para a gente uma interface mais rica para a gente conseguir focar realmente no que a gente precisa e pedir para ele as informações de localização do usuário, para ele gerenciar a bateria para a gente e tudo mais relacionado à localização. Então a gente vai precisar configurar esse cara antes. Então a primeira coisa que a gente pode perceber é que o Google Play Services, ele é um cara que está integrado dentro de alguns pacotes aí do próprio Google Play, tá? Então antigamente esse Google Play Services era empacotado com todos os recursos que tem dentro do celular, como por exemplo a parte de localização, a parte de produtos do Google como games e tudo mais. vinha tudo junto. Hoje você já consegue separar e integrar dentro do seu app somente o que você precisa. Como por exemplo aqui, se você quiser utilizar o Google Plus, você vai importar simplesmente o pacote e dependências de códigos que diz respeito ao Google Plus. Ou fazer autenticação com o Google, mesmo com as contas do Google em gerais, né? Que são aí single sign-all e tudo relacionado a contas de Google, a gente consegue manipular. Google Analytics, Google Cloud Message aqui, a gente utilizava para enviar notificações também, pushes, notifications e tudo isso que a gente utilizava antes. Hoje a gente utiliza o FCM, né? Que é o Firebase Cloud Message, que veio para substituir, mas a gente ainda pode utilizar o Google Cloud Message. Tem o Google Drive e tem vários outros Google Maps e a gente vai utilizar esse daqui, que é o Google Location, né? Então a gente vai utilizar esse aqui, que é o que a gente vai precisar nesse módulo. Mas se você quiser integrar com o Google Play, que é o antigo Google Wallet e qualquer outra parte aí desses produtos que estão aqui, você vai precisar dessa biblioteca que vai integrar com o nosso aplicativo Google Play Services que tem no nosso smartphone. Bom, vamos lá.